Leonardo Guimarães Garcia, de 47 anos, era professor da USP em São Paulo. Estava em Anápolis há meses, na casa da mãe, enquanto dava aulas online durante a pandemia. Quinta-feira era o dia de voltar para casa, em Ribeirão Preto, mas não chegou ao destino final. No mesmo dia que ele saiu de Anápolis, era para ele ter chegado no período da noite, em Ribeirão Preto, no dia 16. E como ele sempre ligava para a mãe dele para dar notícia, a mãe dele percebeu no horário, mais ou menos, que era para ele ligar, que ela já começou a ficar nervosa e já percebeu que tinha alguma coisa errada. Isabel é irmã por parte de pai do Leonardo. Ela conta que foi o outro irmão deles quem encontrou o corpo, já no estado de Minas Gerais, a 50 quilômetros de Itumbiara, onde ele teria sido visto, pela última vez, passando por um pedágio. Meu meio-irmão também, assim como o Leonardo, o Marcos Monteiro Abrão, ele é tenente-coronal dos bombeiros de Goiás e também comandante da Regional de Caldas, e ele esteve à frente dessa busca e conseguiu localizar no final da manhã de ontem, no final da manhã desse domingo, ele localizou o Leonardo e o carro dentro de um córrego. Foram três dias de angústia, sem saber o que poderia ter acontecido com o Leonardo. A família procurou a imprensa e a polícia. Chegou a contratar um drone para fazer buscas na região onde ele teria sido visto pela última vez. Para a família, o que aconteceu foi uma fatalidade. Ele pode ter, às vezes, passado mal ou ter cochilado. A gente não tem como saber agora, né? A perícia está investigando, mas também não dá para saber. O que a gente sabe é que ele morreu na hora e foi um acidente bem trágico mesmo, assim. Foi algo violento, né? Leonardo dava aulas de biblioteconomia e ciência da informação na USP, no interior paulista. Nas redes sociais, ele foi lembrado por quem convivia com ele.